E o segundo turno foi uma luta para Ponta Grossa. Lembra da campanha pelos 200 mil eleitores? A ideia era que a cidade tivesse a oportunidade de discutir mais a fundo as propostas e conhecer melhor o futuro prefeito. Esse é o lado bom. O lado ruim para algumas pessoas é que pode acontecer de nenhum dos dois candidatos que fica para o segundo turno ser aquele considerado ideal. E aí, tem gente pensando em anular o voto. Mas será que essa é a melhor alternativa? No primeiro turno deste ano, cerca de 35 mil eleitores de Ponta Grossa não foram às urnas. Dos 191 mil que compareceram, 7% votaram em branco ou anularam o voto. O resultado foi uma votação apertada. A diferença entre os dois candidatos que concorrem ao segundo turno foi menos de 2 mil votos. Na hora de definir uma eleição, só são contabilizados os votos válidos. Ou seja, aqueles que vão para um dos candidatos que estão concorrendo. Por isso é tão importante escolher alguém e não votar em branco ou anular o voto. Ah, votar em branco? Acho que a pessoa está se excluindo. Acho que tem que ter uma pessoa em quem votar, né? Ah, a gente tem que ter uma opinião, né? Eu acho que ele... Ver o que é melhor, né? Para a cidade, né? Porque não vale a pena. Se a gente vai para votar, tem que escolher um, né? O eleitor pode escolher a tecla branco já na urna de votação. Isso está previsto na legislação eleitoral. Já o voto é considerado nulo sempre que o eleitor apertar na urna números que não sejam os dos candidatos e depois confirmar. O Observatório Social da cidade compara o papel do prefeito ao de um gerente que vai administrar uma empresa que é de todos nós. Mas para isso, o primeiro passo é votar. Ele deve se esforçar ao máximo e não anular o voto. Escolher um desses candidatos, votar nele, eleger ele e ao longo de quatro anos exercer plenamente a cidadania. Como? Acompanhando. Ele pode depois exigir, né? Que aquele candidato seja responsável pelo governo que está fazendo, que confirme as propostas que fez durante a campanha. Então, acho que isso é importante, né? Senão, o eleitor, ele vai ser um omisso, né? Ele se omite no processo e depois reclama. Daí não é tarde para reclamar. Eu até agora nunca votei nulo ou branco. Sempre escolhi alguém para votar.